E no vídeo de hoje eu estou aqui para dar uma dica para você que quer começar o ano de 2020 já com tudo, com um excelente cartão de crédito, mas sem anuidade, sem gastar nada. Então, sem mais enrolação, vamos começar esta lista aí. E o primeiro cartão de crédito que eu trouxe para vocês é o cartão de crédito Digio, o cartão de crédito azul. Esse aqui é um dos maiores concorrentes do Nubank. É uma excelente opção para quem procura por um cartão de crédito sem anuidade. O Digio, pessoal, ele é internacional e todas as operações são controladas pelo aplicativo. O Digio também é famoso por conceder bons limites de crédito. Confesso que o meu maior limite de crédito é no Digio e eu nunca mandei comprovante de renda nenhum. Por isso, o Digio é o meu favorito desta lista aqui. Mas, se você não conseguir o Digio, você pode também ter uma outra opção, que é o cartão Credicard Zero. Essa aqui é uma excelente opção para quem procura um cartão de crédito com anuidade zero. O cartão Credicard Zero oferece aos seus clientes descontos no Decolar.com, no Uber, Netshoes, tudo isso e muito mais. Então, é um cartão de crédito digital também, que você controla tudo pelo celular e tem essas vantagens por ter essas parcerias com essas empresas. E, claro, você não paga nada. Então, é uma opção para você ir. O terceiro cartão de crédito sem anuidade desta lista que eu trago para vocês é o cartão do Banco Inter. Esse aqui eu super recomendo, porque, além de ser um excelente cartão de crédito, que você consegue ser aprovado mesmo com um score baixo, você também tem a opção de ter um banco completo à sua disposição. Tem opções de cashback nas compras, enfim. O Banco Inter é um banco completo e te oferece um cartão de crédito totalmente grátis. Merece atenção em um vídeo específico para se falar desse aí. O segundo cartão que eu trago desta lista para você é o Next. O Next, ele é totalmente livre de taxas. Além disso, pessoal, é um cartão que tem mimos exclusivos para as pessoas, como descontos em diversos parceiros e também o cashback. Assim como os outros, é totalmente grátis e você controla tudo pelo aplicativo. E o último cartão que eu trago para vocês desta lista é o já conhecido e famoso aí o cartão da Nubank, o cartão roxo, que é um sonho de consumo de muitas pessoas. Atualmente, com muito mais que 5 milhões de clientes para lá de satisfeito, o Nubank é uma opção de cartão de crédito totalmente grátis aí. Aliás, uma excelente opção, né? Eu tenho e gosto bastante. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Deste 5 que eu trouxe, todos eles são muito bons, nenhum paga nada e fica para você uma opção aí para você escolher qual que é o melhor. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. E tenha um excelente ano de 2020 com cartão de crédito novo, né?